A Câmara de Vereadores de Nazaré da Mata recebeu esta semana as contas do ex-prefeito Nado do exercício 2016. Está em apreciação. Maristela, como é que está o andamento do julgamento dessas contas? Boa tarde a todos da TV Diariamente. O andamento das contas está tranquilo, tendo em vista que essa não é a primeira vez que essa legislatura, que essa Câmara de Vereadores julgará uma conta, essa é a terceira conta que está chegando nesse período de legislação. Não é mais novidade as regras de como deve conduzir, não é novidade nem para a mesa diretora, nem para os vereadores que vão estar votando. Então as contas chegaram, o parecer do tribunal pedindo para colocar para apreciação. Chegou ontem pela manhã, terça-feira que vem, ela vai para a pauta dos nossos trabalhos do dia, vai ser enviada as comissões, aí tem todos os prazos legais para serem observados e cumpridos. Os pareceres são para reprovar? Pela rejeição, pela rejeição, mais uma vez, é pela rejeição das contas. Mas aí cada vereador vota de acordo com o seu entendimento e cada vereador também vai ter o espaço de fazer a motivação do seu voto, dizer porque ele concorda com o tribunal ou porque ele discorda do tribunal. Isso aí é uma coisa, é um direito que o vereador tem para escolher a forma com que vai votar. Existe um prazo para que esse processo de aprovação ou rejeição tenha conclusão? Todo o processo nós temos um prazo de 60 dias, até 60 dias, né, para devolver para o tribunal de contas com a apreciação da Câmara. E aí nós vamos mandar para as comissões, as comissões vão ver o dia que vão se reunir. Depois da comissão reunida a gente ainda tem a notificação do prefeito, vai esperar, dá o prazo de defesa que ele tem direito. Se aí ele escolhe se ele vai mandar advogado, se vai mandar por escrito, se ele vai vir pessoalmente à Câmara Municipal. É todo um trâmite legal e aí nós temos um prazo de até 60 dias para apreciar e devolver para o tribunal de contas.